De acordo com Camilla, ela amou o primeiro filme e já está mais do que ansiosa para assistir o segundo. Assim como a Alessandra, que também amou o primeiro e não vê a hora de rever Esther. Já, TZ diz estar no hype, porém com medo de quebrar a cara. Mas de acordo com o Edson, que já assistiu o primeiro filme, ele achou muito ruim, deixando a sua indignação em mais de um comentário. Porém, será que o filme foi tudo isso mesmo? Então, na minha opinião, aquela parte que ela... Calma, 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 meu amigo. Calma, nós vamos falar sobre isso, mas no próximo bloco. Se inscreva no canal Abigolai. O filme começa com uma vibe bem devagar e contemplativo, priorizando a apresentação do ambiente e dos personagens, com planos mais abertos no início e conforme a trama avança, vai se tornando cada vez mais intimista. Ah, peraí, mas o que significa intimista? Intimista é um adjetivo de dois gêneros que se refere a íntimo e vem do... Ah, mano, desculpa interromper de novo, mas o que isso tem a ver com o filme? Então, cara, as cenas começam mais amplas e vão se fechando em closes e planos mais fechados, conforme o filme avança. E eles têm também um filtro com uma espécie de borrado característico na imagem, o que dá um ar de filme de baixo orçamento. Mas não podemos revelar muito, não é? Ah, então você tá dizendo que eles filmam de longe e depois mais de perto, é isso? É, tipo isso. Bom, quanto à atriz Isabelle Furman, na maior parte do tempo souberam filmar a garota. Porém, existem momentos que podem causar certa estranheza para quem estiver assistindo. Pelo menos no início eu percebi a diferença da atriz para a dublê. Filmando de frente, vemos a atriz adulta de joelhos e de costas claramente uma criança bem focada em não se mexer muito para não revelar o rosto. A história se passa antes do primeiro filme, mostrando para nós que Esther já era problemática antes do início do filme. Por sofrer de uma doença de hormônios rara que impede o seu crescimento e mantém uma certa aparência juvenil, ela desenvolve uma personalidade manipuladora e mentirosa que a leva a cometer crimes. A trama segue fluindo muito bem apresentando os personagens. A montagem também corre mostrando tudo isso, mas em alguns momentos específicos, o editor acabou se empolgando e abusando dos cortes. Parece que ele queria aproveitar todo o material que tinha, mas isso é algo que não incomoda todo mundo e não vai impactar no andamento da trama. Fora que em algumas partes, o diretor e os roteiristas usaram de cenas um pouco exageradas ou até clichês. E isso sim, pode tirar alguém da imersão, mesmo não sendo nada grandioso. Afinal, estamos falando de uma construção de suspense com alguns toques de terror. Se você conseguir embarcar nesse clima do filme, isso tudo passa batido. Um bom exemplo disso são algumas cenas em que os personagens ignoram informações ou avistamentos suspeitos. Ou até não desconfiam de algo mais óbvio. E isso é meio clichê em roteiros com esses padrões. Mas conforme o filme avança, muitos desses problemas não são só explicados, como também ficam mais críveis. Até um certo ponto em que de fato nos conectamos com a trama e suas reviravoltas. Mas podemos falar melhor sobre isso no nosso próximo vídeo com spoilers. Mas sabe o que podemos falar agora? Pra você deixar seu like nesse vídeo, meu povo e minha pova. Clica nesse treco aí embaixo e deixa seus parceiros aqui felizes. Quanto ao roteiro, podemos notar que segue parecido com o original. Porém, os diálogos deixam um pouco a desejar, tornando rasos alguns personagens e motivações. Porém, sendo um filme de origem, já sabemos que a personagem não tem a idade que diz ter. E o roteiro sabe brincar bem com isso. Ao contrário do primeiro que guardou essa informação para ser a grande revelação do filme. Sim, eles tiveram a difícil missão de criar o novo plot twist para esse filme. E ainda prometeram que seria maior do que o do primeiro. E iremos nos aprofundar melhor nisso e na grandiosidade dessa revelação, como dito no próximo vídeo com spoilers. A Orphan 2 está sendo relativamente bem recebida pelos fãs, que curtiram rever Isabelle Furman no papel de Esther mais uma vez. E falando na atriz, que é uma das melhores coisas do filme, ela disse em entrevistas que não utilizaram efeitos especiais nela, nem em maquiagens muito elaboradas. Tudo foi apenas ângulo de câmera, maquiagens simples e figurinos com roupas mais largas para dar a impressão de que de fato ela tem o tamanho de uma criança de 8 anos. E quanto a direção de William Brandt Bell, ela não se torna nada inovadora, mas também está longe de comprometer o filme. Para aqueles que não tinham grandes expectativas, podem se surpreender com um bom filme de suspense. Já para os mais criteriosos, vai depender da sua suspensão de descrença e da nostalgia que você tem com o original. Pelo menos nós aqui, que somos um pouco mais chatos, gostamos do filme. Orphan 2 veio uma boa época, pois já estamos saturados com filmes mais do mesmo ou adaptações duvidosas. Por isso, um clássico das locadoras Home Video, aparecendo em 2022 com uma nova roupagem, chamou a atenção caindo no gosto do público. Atingindo tanto os novos fãs, como também os antigos. Se inscreva no canal Abicolai.